Hoje, nós vamos ver a função tangente e o gráfico dessa função, este gráfico aqui abaixo. Hoje, nós vamos ver como é que ele se comporta e como nós vamos desenhar cada ponto desse gráfico. E para desenhar o nosso gráfico, nós vamos precisar observar esses dois triângulos. Este primeiro, este primeiro triângulo aqui e este segundo triângulo, que os dois são semelhantes. Então, vamos dar nome a esses segmentos. Vamos chamar este segmento aqui de A e este segmento de B. Este maior, eu vou chamar de B', que é daqui até este ponto. E este aqui, eu vou chamar de A', que é este segmento aqui. E estes dois segmentos são semelhantes. Então, o que é que acontece? Nós temos que a tangente de α, este ângulo, será o cateto oposto, que é A sobre B'. Este sobre este. Aqui, ele vai ser semelhante ao cateto oposto maior, que é A' sobre B'. É interessante você localizar cada um destes pontos no gráfico. Agora, o que é que acontece? Nós sabemos que o raio é unitário. Então, este ponto daqui até aqui, corresponde a 1. Então, B' é igual a 1. Passando isto aqui para esta fórmula, nós vamos ter assim. A sobre B é igual a A' sobre 1. Então, esta relação de A sobre B, que é igual a tangente do ângulo α, vai ser igual a exatamente A'. Então, a tangente de α é igual A'. O que é que nós estamos tentando dizer? É que a tangente deste ângulo vai ser exatamente este tamanho aqui. Vai ser esta projeção de A'. Então, qual foi a conclusão que nós chegamos? É que a tangente do ângulo α vai ser exatamente a projeção A1. A linha. Que é exatamente este tamanho. Este tamanho será exatamente a tangente de α. E o que é que vai acontecer? Na medida que a gente diminui o ângulo, este segmento vai ficando menor. Se nós diminuirmos um pouco mais, ele vai ficar um pouco menor. Vamos mudar de cor para ficar mais claro. Se o ângulo é bem pequeno, então a projeção dele vai ser bem pequena. Até chegar ao ponto que quando este ângulo é zero, aqui, a tangente também será zero. Será neste ponto. E no sentido contrário. Na medida que nós abrirmos este ângulo, esta projeção vai ficando maior. Abrindo mais, esta projeção vai ficar maior. Até chegar ao ponto de quando nós abrirmos muito este ângulo, nós vamos ter uma projeção cada vez maior. Então, nós estamos abrindo o ângulo e vendo que esta projeção está ficando cada vez mais alta. Até chegar ao ponto de nós abrirmos tanto este ângulo que ele vai chegar a 90 graus. Ele chegando a 90 graus, estas duas linhas vão ser paralelas. Esta e esta aqui. Só que elas não vão se tocar. Então, a tangente de 90 graus, ela, na realidade, não existe. Porque esta linha paralela a esta, eles não vão se tocar. E por outro motivo também. Quando nós temos um ângulo muito aberto, vamos supor aqui assim, nós vamos ter que o cateto oposto será toda esta projeção dividido por esta projeção. Mas quando a gente chega exatamente a 90 graus, e ele vai ficar nesta posição, este tamanho será infinito. Só que a projeção dele aqui, neste eixo, será zero. Então, o que acontece? A tangente de 90 graus, nós vamos ter o cateto oposto será próximo a infinito. Nós teremos um número muito alto. Só que o cateto adjacente, esta projeção aqui, será zero. Eu espero que você esteja entendendo isso. E o que acontece? Se nós temos um número muito grande, dividido por zero, a divisão por zero não pode existir. Então, a tangente de 90 graus não existe. Então, colocando alguns valores de tangente, se este ângulo for de 45 graus, a tangente de 45 é igual a 1. Então, este tamanho corresponde a 1. Se o ângulo diminui para 30 graus, nós vamos ter um número menor do que 1. Nós vamos ter a raiz de 3 sobre 3. Se o ângulo é de 60 graus, nós vamos ter que a tangente de 60 graus vai ser raiz de 3. E também nós temos dois ângulos que são importantes, que é a tangente de zero grau e a tangente de 90 graus. A tangente de zero grau é exatamente este ponto. E, no caso aqui, a projeção dele é zero. Então, a tangente de zero grau é zero e a tangente de 90, quando nós vamos abrindo aqui até chegar a 90 graus, nessa posição, essa tangente não existe. O que nós estamos dizendo é que quando ele chega a 90 graus, ele não existe porque ele não toca esta reta. Elas são paralelas. E como elas não se tocam, essa tangente, ela não existe. Tangente também significa tocar. Tangenciar significa tocar. Então, na realidade, em 90 graus, esta reta, ela não vai tocar este eixo, o eixo das tangentes. E para montar o gráfico, o que nós vamos fazer, na realidade, é pegar esses valores e montar em um gráfico cartesiano. Então, nós vamos pegar aqueles valores anteriores e montar aqui no gráfico. π sobre 2 corresponde a 90 graus e π corresponde a 180 graus. Então, vamos colocar mais estes pontos aqui. π sobre 4 é 45 graus, π sobre 6 é 30 graus e π sobre 3 é 60 graus. Então, montando cada um destes pontos, nós temos que 45 graus nós vamos ter este tamanho. Então, 45 graus vai ter este tamanho. Em 30 graus, nós vamos ter uma projeção menor. Então, vamos pegar esta projeção e trazê-la para cá, que vai ser aqui. Em 60 graus, nós vamos ter uma projeção maior, que nós vamos trazer para aqui, e marcar aqui no gráfico. E nós temos também que a 90 graus não há tangente. Então, nós vamos desenhar uma linha em 90 graus e esta linha não vai ser ocupada por número nenhum. Esta linha é chamada assíntota. Assíntota. Que significa uma linha sem toque. Então, nós não vamos tocar assíntota. Então, o que acontece? O gráfico completo com todos os ângulos vai ser uma figura mais ou menos assim. E aqui ele cresce para infinito e não toca no 90. Ele chega muito próximo, mas não toca no 90. Quando a gente passa de 90 graus nesse quadrante, a projeção agora, que ele vai tocar no eixo das tangentes, ele vai tocar por aqui. E observe o seguinte. Daqui para cima, ele é positivo. Daqui para baixo, ele é negativo. Então, este quadrante é negativo e este quadrante aqui também é negativo. Já este quadrante, ele é positivo. Ele vai tocar aqui na parte positiva. E este quadrante, ele é positivo também. Porque a projeção dele vai tocar aqui. Então, em resumo, o gráfico da tangente, ele é positivo neste quadrante e neste aqui. E negativo neste quadrante e neste quadrante. Mas voltando à posição, que ele fica maior do que 90 graus. Quando ele vem para aqui, ele vai tocar neste eixo, nesta posição. E na medida que eu vou crescendo este ângulo para cá, ele vai tendendo para lá. Ele vai diminuindo. Então, ele vai começar aqui perto de menos infinito, menos infinito, e vai crescendo até passar por π. Quando ele chega aqui em π, que é este ponto, π, 180 graus, ele volta a crescer novamente. E nós vamos ter outra assíntota. Em 3π sobre 2. Que ponto 3π sobre 2 é este? é exatamente este aqui. 3π sobre 2. Nós vamos ter uma nova assíntota. O que vai acontecer? A gente, neste quadrante, ele vai voltar a ser positivo, neste quadrante aqui, e vai se comportar como no primeiro quadrante. A gente vai aumentando o ângulo. A gente vai aumentando o ângulo. O ângulo é este. A gente vai aumentando o ângulo e ele cada vez mais vai ficar maior. Do mesmo jeito que aconteceu no primeiro quadrante. Então, o que acontece? Esta reta aqui, ela vai se comportar do mesmo jeito desta aqui. E este desenho aqui, esta curva aqui, ela também vai continuar nesta parte aqui. E quando a gente ligar todos os pontos, nós vamos ter um gráfico como este. Estes aqui são todos os pontos já formando o gráfico. Então, o que acontece? Vamos ter aqui, e não toca em 90 graus. Aqui é 90 graus. Que corresponde a π sobre 2. Depois ele vem daqui de baixo, começa a crescer, passa em π, e cresce novamente até infinito. Então, aqui eu tenho infinito e aqui menos infinito. E quando ele chega aqui em 2π, ele deu uma volta completa. Isto aqui, daqui até aqui, é uma volta completa. Ele volta a se comportar do mesmo jeito. Crescendo aqui, do mesmo jeito que havia crescido nesta parte. Este gráfico da tangente, esta primeira vez que a gente o vê, ele é um pouco difícil de se entender. Mas talvez seja interessante voltar à aula e tentar ver se compreende o gráfico da tangente.